Bom dia, Nação Tricolor. É com muita satisfação que eu estou aqui para transmitir essa mensagem para vocês. Infelizmente, esse ano não foi, não teve o final desejado. Nós trabalhamos, procuramos fazer o melhor e, infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que a gente havia planejado no final. Não somos profissionais de largar o barco. Aceitamos o convite da direção para seguir firme e forte. Na condição de poder, como já fizemos em outros momentos com outros clubes e com o próprio Bahia, colocar o Bahia de volta no lugar de onde não deveria ter saído. Para isso, mais do que nunca, torcedor, você, associado, é fundamental. Vocês fizeram a diferença e permitiram que a gente pudesse sonhar até a última rodada. Em outros momentos, vocês foram o fator de decisivo. Agora, nesse momento, onde, com certeza, haverá uma queda substancial de recursos e o clube que já vem oneroso da pandemia, mais do que nunca, você é peça fundamental para estar ao nosso lado em todos os momentos para que a gente possa, juntos, retomar o nosso lugar no topo do futebol brasileiro. Um abraço a todos, conto com vocês.